Bom demais, minha despedida aqui, tô muito feliz, né, foi aqui, primeira reunião foi aqui não, segunda, e despedida, né, mas a gente tá indo embora, foi ótimo, esses 10 dias em Japão, só pra ter uma ideia, quem que é convidado mesmo? Ô, que beleza, parabéns pra vocês estarem aqui, convidado também? Bom demais, né, hoje dia de fracão, né, passamos um susto lá em Nagoya, carro, tudo embaixo da água, falei, ônibus do céu, cara, eu quero chegar no Brasil vivo, cara, né, no último dia, que eu tenho que morar ontem, justo no dia que caiu o furacão, mas, bom demais, né, vocês estarem aqui, parabéns pela atitude de vocês estarem aqui, porque eu acredito que a maioria dos seus amigos não estaria disposto a fazer algo mais, né, as pessoas às vezes saem cansadas do trabalho, né, não querem dar um passo a mais pra fazer algo que ninguém tá disposto a fazer, né, a Jana, né, Janaína, vem aqui na frente, falou isso? Suela, uma das pessoas que passou aqui, que comentou, né, se você quer ser bem sucedido, quer ter um sucesso, você tem que estar fazendo o que a maioria das pessoas, a massa não tá disposta a fazer, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já dá duro na fábrica, quem trabalha em fábrica, só pra ter uma ideia, grande maioria, mas quem não trabalha deve dar duro no outro trabalho, qual seja, mas isso a maioria dos seus amigos faz, e eles não estão tendo grande sucesso, né, se você quiser ter um sucesso maior do que o deles, você vai ter que fazer algo que eles não fazem, e talvez está aqui, então, parabéns por estarem aqui, e obrigado também pelo tempo de vocês, que às vezes você tá ouvindo isso aqui, falando, ah, não quero saber disso aí, mas tá respeitando a reunião, tá respeitando teu amigo que te chamou, e eu espero que você agradeça teu amigo que te chamou, assim como eu agradeci o cara que me convidou pra esse projeto, porque hoje, são poucas pessoas que querem realmente o nosso sucesso, e às vezes a pessoa te chamou aqui, eu não sei porquê, às vezes sim, ela tá pensando, pô, eu preciso construir meu negócio, mas ela não ia chamar qualquer pessoa pra estar aqui, com certeza ela te chamou porque ela enxergou em você, lógico, business, oportunidade de negócio, porque às vezes, né, você é uma pessoa empreendedora, com características que vão te facilitar a desenvolver esse negócio, às vezes ela pensou em você porque ela quer o teu bem, e ela acredita tanto que o projeto vai fazer bem pra você, que ela te chamou, eu não sei por que razão você tá aqui hoje, mas eu acredito que tem uma razão, pra mim a Monavie que caiu no meu colo foi uma coisa muito abençoada que aconteceu na minha vida, na época eu tinha, faz dois anos atrás, eu fiz aniversário de dois anos de Monavie aqui, no Japão, e na época eu tinha dois negócios, um restaurante japonês, olha que loucura, coincidência, né, eu sempre tive meu pezinho no Japão, e eu tinha outra empresa de prestação de serviços, enfim, um restaurante em Floripa, que eu morei oito anos em Floripa, e a empresa, a minha outra empresa, em São Paulo, então eu ficava Floripa, São Paulo, Floripa, São Paulo, o restaurante era o ralo, então onde eu ganhava dinheiro era na minha outra empresa de São Paulo, o restaurante levava tudo, só prejuízo, alguém já teve restaurante aqui? Eu sei o que vocês passaram, você teve ou tem ainda? Tinha. Tinha? Delícia, né? Nossa Senhora, eu busquei liberdade dentro desse projeto, eu não sei o que você busca hoje, mas eu espero que você seja uma daquelas pessoas que busca algo a mais, porque eu não me conformo com o conformismo, com a zona de conforto, eu não me conformo, eu sempre busquei algo mais, tem alguns motivos pelo qual eu me envolvi na mão na vida, o primeiro foi a liberdade, poder fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse, se eu quisesse, e com quem eu quisesse? Não sei se você ama totalmente todos os seus colegas de trabalho, se todos eles te querem realmente bem, se você gosta de ter horário de acordar e ir pra fábrica a tal hora, ou pro teu emprego, não sei, tal hora, sair tal hora, eu não gosto, foi isso que eu busquei aqui, porque no meu restaurante eu achava que eu ia ter liberdade, mas eu não tinha, porque quando eu ia pra casa dormir eu continuava ainda pensando nos problemas que eu tinha pra resolver, depois de um tempo, lógico, primeiro você quer o imediato, eu pensei, se eu ganhar 8, 10 mil reais por mês, que dá 4, 5 mil dólares, tá bom demais, vou complementar, primeiro você pensa num complemento de renda, aí você pensa, bom, vai que dá certo, a pessoa que me chamou tinha credibilidade comigo, eu acredito que é que te chamou também, você não sabe nem que tava aqui hoje, então eu falei, vai que dá certo, né, parece tudo muito bom com essa verdade, tanto que a hora que passou esse título Black Diamond, a renda absurda, Mercedes, eu toquei meu amigo e falei, ó, quem que já ganhou essa Mercedes? Ele falou, ainda ninguém, mas nós vamos ganhar? Eu falei, como ninguém não, nos Estados Unidos tem várias lá, só se olhar no YouTube, como é que eu ia saber se era verdade ou não? Eu falei, bom, se for verdade nós vamos ganhar a nossa, se não for também, se ganhar 8, o cara que tava me apresentando ganhava 12, eu falei, ó, se eu chegar a 10, tá bom. E foi nessa, eu falei, por que não? Por que eu não vou tentar? E eu vejo que as pessoas têm muito medo. Eu, eu, sinceramente, eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, alimente sua fé, que seus medos morrem de fome. Tem medo do quê? Eu tenho medo de ficar na mesma. Por isso eu entrei no negócio. Eu tinha medo de continuar na mesma, que não era ruim, gente. Eu conversando com o Anderson, né, que é o meu patrocinário direto aqui do Japão, ele contando a rotina dele de fábrica, eu falei, meu Deus, japonês, como é que você aguenta, cara? Fundição, ele trabalhava 12 horas por dia, alguém trabalha em fundição aqui? Caramba, velho, eu vi o que você passa. Meu Deus, como é que vocês aguentam? Pô, vocês são guerreiros, cara. Vocês vão levar esse negócio mole. É verdade? Eu não tinha esse trampo tão duro, cara. Mas eu olhei e falei, cara, por que eu não vou entrar no sonho do empresário isso aqui? Tem gente que olha a primeira vez e fala, ah, você vai ter 30 mil? Cara do céu, 130 mil pra você abrir uma franquia de distribuição global, de produtos exclusivos, únicos, no mundo inteiro. Seu único trabalho é abrir a boca duas vezes por dia. Uma pra tomar e outra pra falar. Vocês tem noção que produto é esse? A nossa empresa é tão forte, não é por causa disso aqui não, gente. Nada adiantaria ter um plano de marketing excepcional sem um produto excepcional, é mais fácil entrar numa pirâmide aí, que você vai ganhar dinheiro. O que sustenta o nosso negócio durante gerações é isso. A gente não tá prometendo nada pra vocês. Isso aqui já é comprovado. A empresa já tem oito anos de mundo. Cinco anos de Brasil e Japão. Já é comprovado, pagando semanalmente há oito anos. No Brasil já são seis Mercedes entregues. No Japão, se eu não me engano, tem umas seis, sete também. Isso já funciona. A grande questão é se vai funcionar pra você. Aí que vem o medo. As pessoas têm medo. Será que dá certo? Cara, você não precisa acreditar em mim aqui, dos convidados. Pelo contrário, duvida de tudo que eu falar. A grande questão é se você acredita em você. Pra mim já deu certo. Eu fiz as contas com o André e só nos últimos 12 meses eu ganhei mais de 600 mil dólares com esse negócio. Não precisa mais ficar correndo pelo dinheiro. O dinheiro trabalha por mim hoje. O que eu sempre sonhei. Isso aqui é surreal. É mais do que bom. 130 mil em produto. Pra você abrir uma franquia de distribuição global. E seu único trabalhador no mercado. Ai, você tá bando na vida. É um meteoro mais na fábrica dela. O que você perdeu? Você tem produto na tua mão. Toma. Ou vende. Mas eu não gosto de vender. Cara, aprende. Sabe como é que você vende? Monavio oferece. Você quer? Eu quero. O que é? Energético. Toma aí. Tá bom. Você tem mais também? Eu tenho. Tá aqui. Pronto. Acabou. Simples. A gente faz isso o tempo todo. Se indica livro. Se indica cinema. Se indica restaurante. Não ganha nada por isso. Aqui se você levar de uma maneira profissional. Que a pessoa que te chamou é um profissional. Senão ela não tava aqui hoje. Durante algum tempo. Algum tempo não são dois meses. É no mínimo dois anos. Em dois anos. Em um ano e sete meses eu atingi Black Diamond. Mas se você não atingir, cara, não se desespera. Quem aqui se ganhar cinco mil dólares a mais do que ganha em dois anos e tá contente? Ué? Dois anos? Quem tem a possibilidade no trabalho atual de ganhar um aumento de cinco mil dólares daqui dois anos? Hum. Uma pessoa. Na sala. E com certeza pra receber esse aumento tem que puxar muito o saco e o monte de tapete. A gente sabe disso. Mercado tradicional. Ou tem que tá na área comercial. Gente do céu. Às vezes as pessoas acham que é muito bom pra ser verdade. E se for? Lembra de uma coisa. O produto ele funciona. É o mais top que existe. O plano de marketing funciona. A empresa funciona. O treinamento funciona. A roda que vai gerar essa engrenagem aqui é tua. Mas vamos mostrar o caminho. Você quer correr, corre. Profissional ganhar dinheiro. Amador. Nem aqui, nem no teu trabalho, lógico. Não existe. E quem tá brincando de ganhar dinheiro aqui? Talvez eu ganhei tanto, porque eu até tirei o foco do dinheiro. Faz tempo que eu tirei o foco do dinheiro. Você vai envolver as pessoas que você mais ama nesse negócio. Você vai envolver seus amigos nesse negócio. Você vai ficar pensando no dinheiro em cima do seu amigo, da sua família? Tem coisas que o dinheiro não compra aqui dentro. Compra. Você recebeu uma mensagem da sua mãe. Assim. O que você tem preço isso aqui? Eu tirei minha mãe do emprego dela. Filho, só te agradeço. Vou te ajudar sempre. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Tá me proporcionando o que eu não sentia faz tempo. Não. O que fazia tempo que eu não sentia tão profundamente. Paz e alegria. Parece até que a vida está mais bonita. Tem preço? Você vai receber uma mensagem dessa da sua mãe? Não. Não tem renda semanal. Não tem Mercedes que compra esses pequenos momentos. Gente, eu sou daquela filosofia que caixão não leva gaveta. Não sei se vocês já ouviram dessa. E se Deus me livre, no meio desse furacão aí, vou eu junto. Eu não vou poder fazer uma cavetinha. Enterra minha Mercedes aí. Põe uma mala de dinheiro lá do milhão que eu ganhei com a empresa. Mas as sementes que eu plantei vão ficar. Porque aqui, para você ganhar uma Mercedes, para você ganhar viagem. Que tem... Deixa eu continuar aqui só para você ver. Tem viagem. A gente foi para o Alasca agora. Voltei para ficar com a minha mãe. Levei minha mãe comigo. Vamos para a África ano que vem. Vamos para o Bora Bora 2015. A Bahia agora. Para você ganhar essas coisas, você tem que estar impactando positivamente a vida de outras pessoas. Mas como impactando positivamente, Beto? Às vezes, pelo simples fato de você ter dito sim. E ter apresentado para outra pessoa. Tem gente que está desesperada esperando isso aqui. É só você mostrar. Às vezes, só de você ter ajudado teu amigo a olhar um pouco mais para cima do que ele está acostumado a olhar. Porque aí fora, todo mundo fala. Não, é loucura. Não, o que é isso? Continua onde você está. Cadê os seus sonhos? Que estavam tão coloridos. Quando muitos de vocês vieram para cá. Eu tenho certeza que muitos estão na prateleira, preto e branco, empoerados já. Cadê esses sonhos? Aqui, às vezes, é a oportunidade de você tirar eles do armário, passar um espanador de pó e voltar a sonhar. Que quem disse que você não pode? Eu não deixo ninguém dar pitaca nos meus sonhos. Eu não deixei ninguém falar que eu não podia. E aqui dentro eu encontrei uma família que estava disposta a lutar pelos meus sonhos, juntos comigo. Isso aqui não é só dinheiro, não é só uma oportunidade de negócio, não é só produto. É uma família que se ajuda. Em relação ao produto, porque tem gente que duvida... Eu não sei se é mania de brasileiro, mas de desconfiar. Mas tem gente que fica tentando duvidar sobre a idoneidade da empresa, sobre a solidez da empresa. O que eu recebo de mensagem, às vezes, de tirar dúvida? Quem me garante que isso, que aquilo... Cara, vamos lá. Uma empresa que faturou um bi de dólar em três anos. Um bi de dólar em três anos. Ela tem oito. Você acha que ela não ia chamar a atenção de ninguém? Que numa empresa ia lá auditar... Ah, auditaram, né? Ernst Young. Quem duvida de idoneidade de empresa não conhece Ernst Young. Uma das big four auditoria do mundo. Alguém sabe o que é uma auditoria? A auditoria procura o pelo do ovo. Ela vai chegar na tua empresa, puxar todos os balanços, todos os impostos, tudo, tudo o que tu imagina. Tudo, 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 tudo. Qualidade de produto, qualidade disso, processos, tudo. E vai auditar. Vai verificar se aquelas informações estão corretas. Se você está dentro das leis. Se o seu negócio está tudo certinho. Pagando os impostos. Fluxo de caixa está ok. Se é uma empresa sustentável. Que está impactando positivamente também o meio em que ela vive. Só da Ernst Young ter assinado, ter auditado, ter ditado, ok, já estava bom. Além disso, ela ganhou um prêmio empreendedor do ano pela Ernst Young. Todo mundo conhece o Mark Zuckerberg do Facebook? Não ganhou. Oh, o Steve Jobs da Apple? Não ganhou. Da Alemarsen da Monavis? Ganhou. Será que essa empresa tem alguma coisa boa por trás? É mais do que só uma empresa. Eu falo isso, eu falo abertamente. Porque hoje eu posso. Eu falo até a mão de Deus nessa empresa. Se você se envolver realmente nela, você vai ver que é uma empresa abençoada. A filosofia dela é muito abençoada. A cultura organizacional é muito boa. Fazer o bem para o próximo. Construir um mundo melhor. Essa filosofia sempre estará pensando só na grana, cara. Nem entra. Ah, Bec, mas até quando vai durar essa empresa? Até quando as pessoas vão beber e comer, gente? Vocês acham que tem mercado para esse tipo de produto? Eu analisei isso. Eu analisei o produto para o mercado quando eu fui entrar. Porque eu não conhecia a essência da empresa quando eu entrei. Eu analisei business. Eu tinha empresa. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas quando analisam isso é migrar do quadrante da esquerda, dos empregados e autônomos, para o quadrante dos empreendedores, mentalmente. Enxergar isso como um negócio, como uma franquia. O que você vai olhar para uma franquia? Cara, ela tem rentabilidade. O produto, ele tem mercado. É um produto que eu preciso ficar treinando o cara a tomar ou é um produto muito consumível, que as pessoas abrem e tomam? Não preciso ensinar ninguém a tomar suco. Gente do céu, eu fico 10 dias aqui no Japão. A alimentação não é das melhores, não, ué. O pessoal comendo em combine direto. É massa, é lámen. E aí, cadê antioxidante? A única maneira de você botar antioxidante que combate radicais livres que causam doenças e envelhecimento das suas células é através de frutas e vegetais. O maior antioxidante do planeta é açaí, mais 18 superfrutas. Será que tem mercado para antioxidante? Um produto simples, consumível, que importa para as pessoas, que quem toma, queima. Quem é distribuidor, gente, não faz bonito, por favor. Levanta a mão, só se for de sinceridade. Acha que o produto está fazendo diferença na sua saúde e na sua família. Pronto. Eu acho que essas pessoas não estão sendo pagas para te enganar. Simples. Não preciso te ensinar a tomar consumível. Acabou uma garrafa, você toma outra. E você não toma porque eu digo para você tomar. Você toma porque você quer mais. Tanto que a gente não fica horas falando do produto. É porque o produto é o menos importante? Pelo contrário, o produto é o mais importante. Beba, sinta, se gostar, compartilhe. Compartilhe. Drink it, fill it and share it. Esse é o eslogan da Monavir. Beba, sinta e compartilhe. Eu posso ficar horas te dando aula de nutrição. Se você tomar e não te fizer bem, tanto que se a sua dúvida for, o produto é bom, o negócio funciona, toma uma garrafa do suco. Se ao final você não quiser outra, uma semana dou uma garrafa dessa. 60 a 100 ml por dia. Se a hora que acabar você não quiser outra, esquece da Monavir. Se você quiser, você provou que o negócio funciona. Que é baseado num produto consumível que importa para as pessoas. E quando ela toma uma garrafa, ela quer outra. Pronto. Simples. Sustentabilidade. Nunca vai depreciar um produto de saúde, de bem-estar. Pelo contrário, isso vai ficar mais caro, mais valioso, cada vez mais. Nessa era que a gente está passando, em que praticidade e tecnologia, nutrição de ponta, gente, isso daí vai decolar igual foguete, cada vez mais. Isso aqui não é um suco. É suco de astronauta isso aqui. É, de astronauta, da NASA isso aqui. Eu espero tentar passar um pouquinho do tamanho que é esse negócio, porque vocês convidados, esses aqui desse mercado estão sendo principalmente para os convidados. Vocês não vão conseguir entender o que é essa empresa. Não adianta eu falar, porque a maioria não me conhece. Então eu não tenho credibilidade nenhuma com vocês para falar isso. Mas se vocês conseguirem enxergar no meu olho um pingo de verdade, entende que eu não vou conseguir passar 5% de tudo que é esse negócio. Era mais fácil ter um pendrive na cabeça, ou é na tua. Cara, queria que você enxergar essa empresa um minuto dos meus olhos. O que eu já vi e o que eu vejo, o que vai acontecer. Se quiser esperar para ver essa verdade, espera. A mesma coisa eu te garanto. Da mesma forma que eu cheguei no teu ouvido, eu estou pertinho do seu amigo. Quer um exemplo? Deixa eu escolher alguém convidado. Irmãozão, você mesmo falou que é convidado. Quem te convidou hoje? Ah, polonês. Está entendendo meu português? O que? English? Ok, I'll explain in English later. Quem te chamou, Marcão? Quem te chamou, Marcão? O Business. Quem foi de quem te chamou? Fábio Rara? Fábio Rara? Cadê o Fábio Rara? Quem te chamou o Fábio Rara? Quem te chamou? André? Quem te chamou? O meu irmão, o André. Que foi eu que chamei? Entendeu que em algum lugar a gente se conhece? Gente, eu estou chegando no teu amigo. Eu já cheguei até o Japão. Conta, senão eu vou contar. Está cheio de diamante aí fora, louco, para conhecer o negócio. Cheio. É só bater na porta. A gente foi comprar um iPad ontem, antes de ontem, segunda-feira. Comecei a conversar com um cara, tentando enrolar o inglês com ele, né? Porque eu enrongou nem a pau. Aí eu, ô, obrigado. E ele, iti nissan, ué. E aí ele viu que eu estava, falava assim, English? Ele, não, português. Eu falei, porra, não acredito que você fala português. Ele falou, falo. Eu falei, ufa. Comecei a falar em português. Esse cara, país brasileiro, nasceu no Japão. Fala em rogô, melhor do japonês. E português fluente. Comecei a conversar, conversar, eu percebi que ele estava só esperando alguém contar para ele. O que eu fiz? Hoje à tarde, duas horas da tarde, estava eu e o Anderson lá contando para ele, mostrando o plano. O cara é doido, o olho dele só faltava pular para fora. Já peguei o telefone, falei com o pai dele na hora. Vou marcar um Skype com ele segunda-feira com o pai dele. Comprando um iPad. Vai que você acha que o diamante. Gente, eu cadastrei 39 pessoas no meu negócio. 39. Minha organização, hoje, a hora que eu contei num café, mostrando junto com aquele cara, hoje já deve ter bem mais. Mas estava com 9.842. 843. 844. 9.845. Está entendendo o poder da multiplicação das forças? Hoje, você tem 24 horas no dia. Você gera renda só enquanto trabalha. 12. Se te dá uma dor de barriga, você não vai trabalhar amanhã, não ganha. Em 6 anos da minha vida útil, eu trabalhei de 10 a 15 mil horas, no máximo. Contando 8 horas por dia, 5 a 6 dias da semana, 50 semanas do ano. As 12, 15 mil horas. Hoje, se cada um na minha rede trabalhar 1 hora por dia, em 2 dias eu tenho quase 20 mil horas. Está entendendo por que eu ganho isso por semana? Que meu tempo é multiplicado. Agora, o que está acontecendo com o meu grupo no Brasil? Está acordando. Você acha que ninguém das 9.840... 50? Está tomando uma garrafa de Active agora. Nenhuma das 9.851... Está tomando um energético. Ou falando de um monavio, nem que seja para mais um. Só eu estou falando para quase 150. Hoje, enquanto eu durmo, alguém acorda e trabalha. Hoje eu não preciso mais fazer. Alguém faz. Hoje eu não trabalho por mim, eu trabalho para o meu grupo. E sabe o que é gratificante? Quando você encontra pessoas melhores do que você, que te levam para o topo. Você é empurrado para cima. Hoje não adianta eu falar para o meu grupo, para de trabalhar, pela mão de Deus, eu não aguento mais a adiante. Não adianta. Os caras não param. E é fantástico quando você encontra essas pessoas melhores que você. E hoje, o que para mim não tem preço. Minha maior alegria não é o próximo título que eu vou. Eu já não olho as minhas metas. Eu olho a meta do meu time. E hoje eu tenho uma satisfação imensa. De reconhecer um cara que, pelo pouco tempo que eu conheço, aproximadamente 10 dias, eu vi que ele não está galgando esses resultados à toa. É um cara com caráter excepcional, uma índole excepcional, com uma força de trabalho absurda. A gente chegou na reunião no dia 5 da manhã, ele chegou para casa, tomou um banho, pegou, já foi para o trabalho direto da fábrica. Já está ganhando quase mais do que ele ganha na fábrica. Ele ganha muito bem na fábrica, trabalha há muito tempo, já está no cargo top. E hoje eu tenho o prazer de reconhecê-lo aqui no palco, num novo título. Eu disse que eu ia vir para ajudar o pessoal a mudar de título. Eu ajudei muitos. Quem mudou de título nesses 10 dias que eu estive aqui? Quem mudou de pin? Claudião, só? Você foi para quê? Bronze. Você? Silver. Quem mais? Só? Tinha um monte de gente que falam que bateu silver, não estão aqui? Você também? Foi o quê? Você está no meio? Então hoje eu tenho a honra de reconhecer um novo gold. Espero que vocês me ajudassem a recebê-lo, antes de eu finalizar aqui. O novo gold da Monaví, Alberto Sugarua! Vai passar, hein, cara? Bora! Eu fiz uma promoção para ele ontem, que a gente já tomou uns actives a mais e tal, a gente estava batendo papo e, né, espero que ninguém me sinta ciúmes, mas... A gente estava naquele papo, não sei o quê, eu vi que ele estava com tanta vontade. Eu falei, cara, deu um momento de loucura aqui em mim, eu vou fazer uma promoção para você. Eu vou ser obrigado a não sair na frente de todo mundo, né, que agora é responsa de ser grande. O Fernão Bastoni vai estar aqui até dia 30 de novembro, né? Dia 30 de novembro a gente tem uma convenção no Japão para 10 mil pessoas em Ocorrão. Falei para ele que se ele bater o rubi até lá, eu pago a passagem para ele ir para o Brasil dia 15 de dezembro para a nossa convenção que a gente vai ter no final do ano. Combinado? Muito mais, Luiz, cara! Boa noite, pessoal. Obrigado por todo mundo que está aqui. Estou muito emocionado. São seis meses que eu estou fazendo, são seis meses que a gente está batalhando, né? A gente está fazendo isso aqui com uma seriedade, com um comprometimento enorme. Aqui você vai conseguir esse resultado. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês, vão conseguir chegar. Mas aqui vai depender da força de vontade, do porquê de vocês, né? Porque no Japão, aqui do jeito que a gente está, não está. Não vejo nada indo para frente, nada melhorando para nós, brasileiros aqui. Cada vez eu vejo pior, né? Ficando mais difícil para a comunidade brasileira. E eu enxerguei essa oportunidade na Monaví. É claro, com todo esse apoio, o Anderson, o Beto agora vindo para cá, para o Japão, para ajudar a gente. E isso ajudou muito, claro. Mas a gente está por nós, correndo atrás, aprendendo e ajudando todo mundo que vem entrar junto com a gente. Para as pessoas hoje que estão aqui como convidados, né? A gente está aqui comprometido. Se comprometo a ajudar todo mundo, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, é só alguém te perguntar. Eu estou aí à disposição. Não estou 24 horas ainda, mas não possível. Não tem horário, pode perguntar. Monaví está mudando demais a minha vida. Hoje é o título de Gold. Queria muito receber esse título. Batalei bastante. E essa semana consegui realizar isso com a ajuda de todo mundo. E eu agradeço para todo mundo. O Betão. O André. Obrigado. Tem preço. Vocês vão sentir isso. Quem está no negócio? Agora você recarra para quem é distribuidor. Hoje você fica feliz com o seu. Você vai ver daqui a pouco, a hora que você vê os teus subindo no palco. Os teus recebendo as premiações. Hoje para mim a maior meta, quando você... O que você foca hoje, Beto? Antes eu visualizava, lógico. Pegando a Mercedes, o Chacão. Hoje isso para mim já não tem mais... Não dá mais tempo de tesão. Hoje eu quero entregar a chapa para os meus amigos, cara. Minha meta é entregar 50 Mercedes no meu grupo. Eu espero que sejam muitos para de vocês. E eu tenho outro... Vem cá, André. Me ajuda aqui com um negócio aqui, cara. Eu tenho outro reconhecimento para fazer hoje aqui. E... Cara... É difícil. O que você acha? Olha aqui. Isso aqui é legal, né? O cara quando recebe isso aqui, já começa a engrossar a voz. Não calma, é essa? Muda muito, não muda? E tem um cara, meu, que... Quando eu cadastrei... Quando eu apresentei o plano pela primeira vez para ele, eu não botei muita fé. Eu falei para o cara sozinho lá no Japão. Eu vou mandar um pendrive para ele por correio, cheio de áudio, de livro, de vídeo. E ele se vira, né? Mas eu descobri que não importa você ter contato, não importa você ser um articulado, não importa você ter tempo, não importa você ter motivo para desenvolver esse negócio. Esse cara eu tenho certeza que ele tem um motivo grande. E hoje, uma das maiores satisfações da minha vida, eu posso dizer que valeu a pena eu ter vindo para o Japão, foi ter ajudado não só esse cara a sair da fábrica, que era um dos sonhos dele, está ganhando mais do que o dobro do que ele ganhava lá, e pode hoje ter liberdade, mas poder reconhecer, entregar pessoalmente esse pin para ele, que é mais do que merecido. hoje eu vou reconhecer o mais novo rubi da Monaví, Anderson Araceleste Pihara! Era surpresa, né, galera? É, eu guardei para hoje. Nenhum grande homem é um grande homem, e se é uma grande mulher, claro. vai para os dois isso aqui, só que só tem um pin, vai ter que forçar na galopinha. e agora, vai ter que fazer com ele. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Vamos ser obrigados aí para a Guam. Já entrei em contato corporativo, porque a qualificação era até sexta. Vamos ver se a gente consegue prorrogar. Já ganharam a promoção do Fernão. Contar com ele na Tailândia. Foi um super treinamento, uma viagem de férias. Parabéns, irmão. Você merece muito. Você é Celeste. Estou vendo que você está ralando, se dedicando. Dormimos até no carro essa semana para mostrar a plana em toque. É assim, no Fanto que ele conquistou. Acho que isso aqui é um exemplo de que não existe nada sem sacrifício. Quem está aqui sabe, lógico, que o receito da fábrica tem tido mais tempo. Talvez tenha ajudado mais rápido. Eu não quero que ninguém pare o que faz para fazer monaví até se sentir seguro o suficiente. O Anderson já estava ganhando mais do que o dobro. Fazia tempo. Já tinha acumulado uma reserva suficiente para permitir ele segurança para sair da fábrica. Eu falei para ele. Falei, não larga enquanto não estiver sólido o teu negócio. Mas faz tempo que ele já está ganhando bem mais. E essa semana a gente deu muito duro para buscar esse rubi. Fizemos loucura na estrada, o que não é nem duplicável. Dormimos na estrada, não deu lavanda, dentro do carro. Mostramos cinco, seis planos por dia. Mas isso serve de exemplo. Que não existe sucesso sem sacrifício. Ele lutou para estar aqui. Lutou para conquistar isso. Assim como o Claudio. Assim como os Golds. Assim como os Silvers. Cada resultado. E é muito merecido. Valeu, meu irmão. Parabéns. É uma honra estar aqui com vocês. Estar aqui com o Beto. E eu comecei há oito meses atrás. Assim como vocês estão começando hoje. E de lá para cá minha vida mudou. Mudou completamente. Em todos os sentidos. Principalmente na qualidade de vida. Hoje eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Sempre sonhei desde pequeno. E depois que eu tive eles. Minha família, meus filhos. Eu sempre estava querendo mais tempo para ficar com eles. Só que trabalhava na fábrica. Das oito às oito. Chegar no final de semana. Montava som. Fazia polimento de carro. Não tinha tempo. Ou seja, eu não tinha qualidade de vida. Eu quase que não via meu filho. Ele estava junto comigo. Mas eu não estava vendo ele crescer. Por quê? Porque a maior parte do tempo eu estava trabalhando. Para mim ter uma renda a mais. Porque eu achava que para mim ganhar mais. Eu tinha que trabalhar mais. Para mim poder dar um futuro melhor para eles. Só que eu percebia que eu conseguia sim ter uma renda boa. Com a fábrica, com o som. Só que eu estava sem qualidade de vida. Ou seja, eu não tinha tempo para sair com eles. Para viajar. Tanto é que quando o Beto veio para cá. Ele falou. Qual lugar que você conhece? No Japão. Eu falei. Cara, eu não conheço quase nada. Porque eu não viajo. A gente fica esperando chegar o Yasumi para viajar. E quando chega, a gente às vezes deixa de ir para não ficar gastando. Para a gente guardar mais dinheiro. Então, eu não conhecia quase nada no Japão. E daí eu comecei a parar para pensar. Eu falei. Poxa, a gente trabalha tanto aqui. Pensando no dinheiro. Que às vezes a gente acaba esquecendo das coisas mais importantes da nossa vida. Que é a família. E... Vou chamar aqui. Esse negócio que eu falei. E hoje eu vejo assim. Nossa. Graças a Monabie. Graças a uma palavra que eu disse. Há oito meses atrás. Foi um sim. Minha vida mudou. Hoje eu passo a tarde inteira. O dia inteiro com os meus filhos. Isso não tem preço. Isso o dinheiro nunca vai comprar. Ontem eu estava coberto. A gente foi para a academia malhar. Fizemos um rolo lá. Estou todo cheio de marca. Que ele me deu uma amassada lá no Tatame. Mas eu vejo. A qualidade de vida que a empresa proporciona para a gente. Isso não tem preço. É coisa que em uma fábrica você nunca vai conseguir. Você pode ganhar 5 mil a hora em uma fábrica. Mas você nunca vai ter uma qualidade de vida que a Monabie proporciona para você. Então eu falo. Quando eu entrei. As pessoas próximas de mim. Eu queria ir junto comigo. Meus irmãos. Meus primos. Às vezes no começo as pessoas não entendem isso. Porque elas não enxergam o tamanho da grandeza do projeto. Só que eu dou graças a Deus que meu irmão e meus primos enxergaram logo e abraçaram a oportunidade junto comigo. E hoje eu vejo a diferença que está fazendo nas nossas vidas. A qualidade de vida que a empresa está proporcionando para a gente. Igual eu falo também. Eu sempre sonhei em ficar rico e tudo mais. Eu vejo que eu não precisava de muito. Eu precisava ganhar pelo menos o suficiente para manter minha família. E que eu pudesse ter mais tempo com eles. Hoje eu me sinto totalmente realizado. E eu falo. Na monaví você entra com um motivo. Meu motivo era eles no começo. Eram meus filhos. Porque eu não queria que eles passassem as mesmas coisas que eu passei quando eu era pequeno. Eu acho que muitos que estão aqui já ouviram minha história. Quando eu tinha seis anos. Mais ou menos meus pais vieram para o Japão. Ficaram nessa vida dez anos. Eu cresci praticamente minha infância longe dos meus pais. E depois com dezesseis anos eu vim para cá. Fiquei dois anos. Depois eles foram para o Brasil. Eu continuei no Japão. E fiquei mais dez, onze anos. Estou treze anos aqui. Ou seja, eu passei mais da metade da minha vida longe dos meus pais. Eu sei que muitos de vocês aqui passaram pela mesma situação que eu. E eu sei que muitos também têm filhos. E eu falo que não motivaram meus filhos. Porque quando eu olhava para eles. Eu via que eu não queria que eles passassem as mesmas coisas que eu passei. Só que na fábrica eu não via como evitar isso. E na monaví eu enxerguei. Então eu falo, não foi fácil chegar até o Rubi. Quem está dentro do projeto sabe as dificuldades que a gente passa. Só que quando eu via que estava muito desafiador. Eu olhava para eles dormindo. E eu falava, nossa, eu não posso desistir. Por quê? Se eu estiver desistindo. Eu vou estar desistindo deles. Não é? Eu falo, hoje, graças a Deus, ela não vai precisar passar o que eu passei. Esse é o meu motivo. A qualidade de vida. Eu nem me imagino meus filhos hoje dentro de uma fábrica a mais. Porque eu acho que todo mundo sabe que trabalha em fábrica e sabe como que é. A gente trabalha com pessoas que a gente não gosta, em horários que a gente não gosta, em serviços que a gente não gosta. E é difícil. É muito sacrificado. Então, é uma coisa que eu queria fazer de tudo para evitar isso. E na monaví foi a maneira que eu achei de conseguir evitar isso. E hoje eu vou agradecer esse cara aqui para o resto da minha vida. porque foi graças a ele que eu mudei a minha vida e consegui influenciar os meus amigos. O Alberto, hoje eu vejo, é um cara que está comigo desde o começo. Eu não cheguei nesse título sozinho. Eu cheguei porque eu encontrei pessoas melhores do que eu. Meu irmão, o Alberto, Cláudio Atanabe. Várias pessoas, vários líderes. Eu acho que na minha vida, assim, é muito mais que uma família. Hoje eu falo, hoje, o dinheiro é a última coisa que eu vejo dentro da monaví. Hoje eu quero ajudar meus amigos a saírem da fábrica, a conseguirem realizar os sonhos deles. Porque eu tenho muitos amigos que estão aqui há 10, 15, 20 anos no Japão sem uma perspectiva para o futuro. Então, por isso que eu falei, minha meta era ir embora no final do ano. Só que agora não é mais. Minha meta é ajudar cada pessoa que acreditou na gente a conseguir o mesmo que a gente está, o mesmo que a gente conseguiu. Porque eu falo, é bom demais, gente. E agora eu queria que minha esposa desse uma palavra, porque ela está comigo desde o começo. Se não fosse ela, com certeza hoje eu não estaria aqui. Uma pessoa que me apoiou desde o começo. Então, esse título é mais dela do que meu. Eu falo, eu só sou o que fala na frente aqui de todo mundo. Ela é a que fica atrás, né? Sempre me apoiando, sempre me incentivando. E eu devo tudo a ela também. Eu queria que ela desse uma palavrinha aqui para vocês. Gente, eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu queria falar, porque nessas horas a gente está falando muita coisa e não consegue, né? Mas eu queria agradecer muito o Beto, porque... Nossa, ele deu um voo colorido, né? Deu outra vida. E eu olha essa palavra, porque eram nossos filhos no começo. E hoje a gente, só saber que eles não vão precisar vir para o Japão, isso faz toda a diferença para a gente. E a gente também queria agradecer a toda a equipe, porque se não fosse por vocês, nada disso estaria acontecendo. Porque a gente é uma equipe, a gente é uma família. Independente de qualquer coisa. E a gente está aqui para ajudar todo mundo que quiser. É só ligar, é só para o Anderson. Agora a gente pode estar em 24 horas também. Porque, gente... Pode até demorar. Mas a gente não vai parar enquanto não chegar lá. E eu quero todo mundo com a gente, viu? Sou Celeste Rara e eu sou para sempre uma novinha. Obrigada. 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 Também é difícil continuar aqui, eu acho, né? Mas acho que já deu para os convidados entenderem a essência do business. Dinheiro aqui para frente não importa. Tem mais cheque, tem mais coisas. Eu só quero edificar o Fernão um pouco, porque ele vai... Ele vai estar aqui daqui 20 dias, né? Voltando do Havaí, da viagem que a gente vai ter do Havaí. Dia 8 de novembro, eu acho. Novembro? É, novembro. Dia 15 que ele está aqui, o Fernão, né? 15? 13, 15. Eu acho que a viagem do Havaí termina dia 13 de novembro, se eu não me engano. Mas, segunda-feira. Enfim. Ele vai estar aí em novembro, metade de novembro. Vai ficar até o final do mês de novembro. Para auxiliar ainda mais o pessoal. O Fernão já é o Royal Black Diamond, um dos meus mentores nesse negócio. Um cara que eu agradeço demais por tudo. Procura na internet, Fernão Batistone. Entra no YouTube, procura lá o documentário sobre a vida dele. Para conhecer um pouco mais o que é esse cara que vai vir aqui falar com vocês. Vai ficar 15 dias, né? Graças a ele também que essa promoção está rolando. Para quem bater gold e se qualificar. O Albertão está participando, viu, Alberto? Sugando uma. Se for bater mais uma semana gold, vai você. Mais duas, você e sua esposa. Para Tailândia está quase certo. Talvez Bali. A gente está em dúvida ainda do... Se está Bali ou Tailândia. As dúvidas começam a aumentar, né? À medida que você vai crescendo esses negócios. Muita dúvida. Mas é o Bali ou o Tailândia. Eles vão ganhar uma viagem. Gold, uma semana paga como gold, vai sozinho. Duas, vai com acompanhante. Se qualificou a gold. Aí tem que bater mais uma. Isso. Duas semanas vai sozinho. Três vai com acompanhante. E bater o Rubinho já vai. Já vai com acompanhante. Marcelo Seraciques também. Um dos nossos mentores. Começou a Monavir Brasil. Caio Carneiro, meu patrocinador. Presidente do Black Diamond. Aqui já não importa mais. Tem mais títulos, tá? Pra quem quer saber. Tem carros, tem... Eu quero chegar no topo. Porque é onde acaba, né? Então eu miro sempre no topo. E eu acredito que quanto maior você fica nesse negócio, mais pessoas você pode influenciar positivamente. Pra começar a se cadastrar, né? Faço pedido, apropriado. Apropriado pra você. Você não é obrigado a comprar produtos pra se associar na Monavir. Mas não tem como você começar um negócio sem produto. Meu conselho é mil pontos ou dois mil pontos. Eu só sei te ensinar com mil pontos pelo menos. A virar Black Diamond. Quer fazer com menos? Faz. Cada um sabe do seu gosto, da sua fome pra crescer. Mas mil pontos é o mínimo aí que eu considero razoável pra se iniciar um negócio. Desenvolver uma lista de contatos. Colocar tua lista de contatos no papel. E aprender a arte de te convidar. Não adianta você sair daqui desesperado querendo explicar pras pessoas aí fora. Você pode até tentar. Tenta. Tenta chegar na tua casa e explicar o que você viu hoje pra pessoa mais próxima de você. Cara, vem um negócio. Você come uma fruta assim, uma sete fruta por dia. Eu sei que você não come. Brola, você coloca dois. Você pode ter que cadastrar. Mais é dois. É na esquerda, na direita. O terceiro tá embaixo do segundo. É uma loucura. Você vai ganhar uma Mercedes. É pra Bahia. Bônus, bônus, bônus. Dois, quatro, oito, dezesseis. Loucura. Essa pessoa provavelmente vai falar que você tá louco. Não vai querer mais te ouvir. Mas se mesmo assim você quiser tentar. Tenta com uns dois ou três. Pra ver que você vai começar queimando tua lista de contato. A habilidade mais importante que você tem que desenvolver nesse negócio é aprender a arte de convidar. Você não precisa ser palestrante. Você não precisa ser vendedor. Às vezes as pessoas se iludem. E acham que o cara precisa ser vendedor pra fazer esse negócio. O Alberto tem cara de vendedor, gente? O Anderson tem? Você precisa querer trabalhar pelas pessoas. O líder é servidor. Não é vendedor. O líder ele serve. Você vai ajudar as pessoas nas dificuldades delas. E ajudá-las a se desenvolverem. Você tem que mostrar o plano como se você fosse um garçom de luxo. Mostrar pro maior número de pessoas possíveis. Trabalhar com números. Não quer? Não quer? Não quer? Não quer? Não, 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 não. Vem. Você quer? Vem. A pior coisa que vai acontecer pra você nesse negócio é você tomar um não. Te aconselho sim a trabalhar com a venda dos produtos. Principalmente no começo. Porque a sua principal meta nesse negócio, cadastra dois, é conseguir se estabilizar e ficar de graça. Pra poder pagar o teu auto-envio de graça e consumir os produtos de graça. A partir daí você vai começar a desenvolver uma organização. Vão ter pessoas que vão querer se envolver só pra consumir. Vão ter pessoas que vão querer se envolver pra fazer negócio. Ou ter outras que só vão querer vender. Sabe como é que eu te aconselho? Sai de casa armado. Uma, duas latas de energético no bolso. Umas três barrinhas. Bate no teu vizinho. Ô vizinho, tudo bem? Você toma energético? Pois é. Eu tô trabalhando com essa marca de energético. Gostaria que você experimentasse. Tá energético saudável. Abaraça de frutas. Experimenta. Se você gostar, você vai comprar o Admin ou direto da empresa pelo preço que eu pago. Como assim direto da empresa? Que bom que você perguntou. Eu vou contar. Mostra o plano. Sorte do cara que senta amanhã do meu lado no avião. Dez horas até. Direto do Detroit. Dá pra cadastrar e dar um treinamento pro cara. Cadastrar o avião inteiro. Pegaram moça lá. Presta o microfone aí. Boa noite a todos. Vocês estão no avião muito bom. Garrafas de éticos cairão sobre sua cabeça. Caso de emergência, abre. Tome, tome. Ah, essa loucura amanhã. Pessoal, agradeço demais a presença dos convidados, a presença dos distribuidores. O recado que eu vou te dar. Faz esse negócio pra valer. Eu tô indo embora amanhã, não deixa o fogo apagar. Eu tô aqui pra te encher o tanque de gasolina pros convidados. Não adianta você sair acelerando tudo na primeira reta e acabar tua combustível. Dosa tua aceleração. Faz com ritmo. Esse negócio não é fazer muito por pouco tempo. É fazer pouco por muito tempo. Pouco por muito tempo. Mantém os passos. Mantém essa união, essa sinergia. Obrigado, Eloy. Pela força que você tem dado pra gente aí. Vamos estar juntos sempre. E todo o pessoal dos outros grupos também. É, união, equipe e ritmo e intensidade. Agora vai ficar com vocês. Eu vim aqui e só mostrei pra vocês como que faz. Agora é continuar. Continuar, fazer esse sistema rolar pra valer. Tenho certeza que nós vamos escrever o nome da Monavina Rocha aqui no Japão. E o teu nome eu espero que esteja lá. E é isso. Contem comigo no Brasil. As reuniões, as Opens do Brasil estão sendo divulgadas em todos os grupos do Facebook. Pra vocês mandarem convidados. Amanhã tem Caio Carneiro e Maringá. Eu ouvi dizer que tem o pessoal de Maringá. Londrina tá rolando com o Rodrigo Breckenbrock essa semana também. Então, BH, Rio de Janeiro, São Paulo, ABC, Santos, Campinas, Porto Alegre, Floripa, Curitiba. Tá rolando reunião no Brasil todo. O Brasil tá em chamas. Manda seus contatos do Brasil lá. A melhor coisa é você ter fuso de 12 horas na tua rede. Você dorme e eles acordam. Lembra sempre disso. Seu sistema funciona 24 horas. Isso é muito importante. Pros convidados, o recado que eu quero te dar é o seguinte. Você não vai ter entendido tudo. É óbvio. Se ficar a dúvida, que bom. Você gostou. Esquece quantos bônus você vai ganhar. Quantos pontos do X, da R, da Parafú. Cara, entende o todo. O conceito. Se tem um produto top na mão. Depende de você. Colocar esse produto no mercado. E despertar o interesse em outras pessoas pra fazerem parte do seu time. E quererem desenvolver negócios junto com você. Eu espero que você tenha um motivo pra mudar. Quando eu conto uma história, eu acabei lembrando outra. Muita gente não entra por medo. Sim. Medindo. Ai, sei lá. Ai, sei lá. Vai pra casa e esfria. Esfria. Se pro distribuidor que tá dentro, você não conectar junto com a gente, já esfria. Imagina pra você convidado que vai pra casa. Vou pensar. E não pensa. Você não vai pensar. Você põe a cabeça no travesseiro e não vai acordar pra trabalhar. Se você quiser pensar, eu te dou um conselho. Leva umas duas, três garrafas de suco pra você tomar e pensar com base no consumo do produto. Se acabar uma garrafa e você quiser outra, opa, comece a pensar. Pô, o negócio funciona. Acabei uma garrafa e quero outra. Quer pensar? Chega na tua casa. Pesquisa tudo sobre a empresa. Mas não pesquisa no blog da Renatinha. Pesquisa na Ernest Young. Pesquisa na associação Direct Sales. A Japan, né? De vendas diretas. Japão, Direct Sales. Pesquisa na INC 500. Vai no site da Monavie. Vai pesquisar qual é o processo dos produtos. Vai pensar em motivo seu pra entrar. Traça uma... Faz o que é pensar. Traça uma reta num papel, um risco. E põe do lado. Por que eu entraria e por que eu não entraria. Isso é pensar. Não é chegar na tua casa pra tua esposa e falar Ô amor, tu pensou em entrar no negócio de açaí? Você é cadastrado? E paga oito, dezesseis, que é uma mercedes? O que você acha? Que vai deixar alguém dar pitaco no teu sonho. E às vezes te roubar uma grande oportunidade. Eu falo isso como se eu falasse pra minha irmã. Porque minha irmã demorou um ano pra tomar a decisão dela. Porque ela ficou pensando em motivos pra não entrar. Que é pensar. Traça uma risca num papel. Por que eu entro? Por que eu não entro? Quais são os pontos que eu preciso tirar de dúvida? É sobre a idoneidade da empresa? É sobre a qualidade do produto? É sobre a indústria das vendas diretas? Será que é uma indústria legítima? Será que é uma indústria que gera valor pras pessoas e pras empresas? E pensar se eu tô disposto a fazer isso? E eu sei que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso por medo, por vergonha? Eu vou vender suco? Ou por zona de conforto? É muito fácil ficar na zona de conforto? Tem uma história de um cara que estava caminhando numa cidade, de repente ele passou na frente de um posto de gasolina, tinha um cachorro deitado no campo e ele não parava de chorar. E aquele cachorro chorava e chorava e... Chegou lá, entrou, chegou no frentista. Ô amigão, aquele cachorro tá chorando, vai lá ver o que é, deve estar doente. E nada, rapaz, cachorro não faz tempo aí, esse cachorro. Por quê? É, tá deitado em cima de um prego. Por que ele não sai do prego? Não deve estar doendo tanto. Tem pessoas que passam a vida... É assustador. Mas tem pessoas que passam a vida em cima do prego, da zona de conforto, porque não dói tanto. Há um prego, há um motivo pra fazer esse negócio, igual eles arrumaram. Porque as coisas vão continuar iguais. O que vai determinar a mudança das coisas é a sua mudança. O vento sopa igual pra todo mundo. O que determina o destino do veleiro não é a direção do vento, é a posição das velas. O vento tá soprando, ó. Soprou. Por que tem uns que vão virar rubi, diamante, black diamond? E os outros vão continuar na mesma, ano após ano. Ano após ano, sem grandes mudanças. Se o vento é igual, é sorte. Ou ele mudou a posição das velas do pensar melhor? Mudou a posição das velas dos hábitos? Mudou a posição das velas de estar disposto a fazer algo que ninguém esteja disposto? Esse negócio é muito maior do que um negócio comum. Porque ele traz resultados em contos, pra pessoas comuns, como eu. Se eu conseguir, eu corto meu dedinho que você consegue. Se você fizer tudo que eu fiz, pelo tempo suficiente. Fazer as coisas certas, na intensidade certa, pelo tempo que for necessário. Tenho certeza que daqui a um ou dois anos, você vai estar me olhando e vai estar agradecendo por essa noite. Por ter sido inocente como eu fui, de ter acreditado. Mas não entra por mim. Não entra pelo Anderson. Não entra pela pessoa que te chamou. Entra por você, pelos seus motivos. E faz o que tem que ser feito. Porque não tem milagre pro sucesso. Tem trabalho. Muito obrigado. Seja abençoada a noite de vocês, a semana de vocês. Ano que vem, comecinho do ano. Já tô marcando, tô de volta. Espero encontrá-los no Brasil e nas melhores praias do mundo também. Muito obrigado, arigatou, meus armados. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigada.